E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E eu vou mostrar pra vocês um pouco desse rancho que nós estamos, que fica localizado em Peixoto, tá? É próximo a uma cidade que chama Ibirassi. A gente já veio algumas vezes aqui nesse rancho, gostamos bastante. É assim, um lugar calmo, tranquilo, muito bom pra passar o final de semana. Acomoda, eu acho que em torno de 20 pessoas, então dá pra reunir a família e aproveitar até. Vou mostrar pra vocês como que é aqui, tá? Gente, eu tô cansada, porque eu já subi tudo isso daqui, ó. Bom, aqui, ó, tem uma quadra de beach tênis. A primeira vez que nós viemos aqui não tinha essa quadra, tá? Ó, aqui embaixo tem a casa. E assim, ó, tá vendo? Do lado de lá do rio é sacramento. Do lado de cá faz parte de furnas, tá bom? Então, aqui é a entrada do nosso rancho. Agora, já estou aqui na parte de baixo, gente, aqui nosso pier, tá? O legal daqui, gente, é que tem vários passeios de xalana, né? É a primeira vez que nós viemos aqui, nós vamos passear. Então, toda hora passa uma aqui, a galera animada fazendo som, porque tem muitas cachoeiras bonitas aqui ao redor. Então, a xalana leva pra fazer nos passeios e tudo mais, tá? Ó, então, essa daqui é a nossa vista. E aqui, vamos começar por aqui, gente. Aqui, ó, olha que espaço gostoso. Nós temos aqui uma churrasqueira com a pia, essa mesa maior, com o freezer lá. E ali, eu acho que é uma mesa... Hum, não lembro como chama isso. É pebolinho? Ó, aqui. Pra passar o tempo. Então, aqui tem uma arinha de churrasco, bem gostoso, tá? E aqui, logo do lado, tem um quiosquinho também. Tem outra churrasqueira. Nós já usamos essa daqui da outra vez que nós viemos. Aqui tem um banheirinho. E ontem nós fizemos uma churrasca aqui, a tardezinha, ó. Bem gostoso. Ali tem a piscina. Ali, ó. A Rê tá sentada ali pra relaxar. E agora eu vou começar a mostrar a parte aqui de cima. Ó. Olha que delícia. Tem um parquinho pras crianças. Aqui é a nossa parte da piscina. E vamos pra parte da casa. Mudou bastante aqui da primeira vez que nós viemos. Mudou muita coisa. Agora aqui eles têm quatro suítes. Antes tinha três. E o quarto que eu dormi antes era uma cozinha. Aí eles mudaram bastante. Ó. Olha aqui. A parte do parquinho. Uma mesinha de sinuca. Então fica aqui uma suíte. Duas. E lá na onde eu tô. São mais duas suítes. Deixa eu mostrar aqui pra pessoal. Ó. Essa daqui é a nossa cozinha. Então a Silvana tá lá. Tem tudo, gente. Bem completa. Tem micro-ondas. Tem airfryer. Tem tudo. E cozinha e lava louça pra essa vista maravilhosa. Olha aqui que linda. E antes a cozinha era aqui, ó. Ó. Aqui tem mais um quarto. Aqui era um banheiro. E a nossa cozinha era aqui. Aí o que que ela fez? Ela fechou. Fez uma suíte. E aí ficou individual. Cada quarto com a sua suíte. Mais o banheirinho que tem lá embaixo, tá? Então. Queria mostrar aqui pra vocês. Esse paraíso aqui. Em Peixoto. Que nós estamos passando o final de semana. Quem tem interesse de conhecer. Lá na rede vizinha. No Instagram. Esse rancho. A página está como. Rancho Mar de Peixoto. Gente. Então vale a pena entrar lá. Pra vocês conferirem mais detalhes. A proprietária posta uns vídeos bem legais. Lá também tem bastante vídeo das cachoeiras. Que eu falei pra vocês que tem aqui ao redor. Tá certo? Então. Vou deixar aqui embaixo. E vocês vão lá dar uma conferida.